A minha turma da missionária, tipo, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Tipo, por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, a minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não tô dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Tô dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que, enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Sim. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes a esquerda vai defender quem tá organizado em sindicato, quem tá organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes a esquerda vai dar um voto porque quer tá no poder, que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava pra gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe? Cara, o cara conseguiu, o cara, né? Ele conseguiu juntar a questão social com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha quando chegou no governo e foi uma coisa que ele falou pra mim por telefone. Porque ele sabia do meu trabalho pra mudar a reforma. Tá, Bata, a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu tô dizendo, vai ter que votar contra. E eu, Ciro, eu consegui várias mudanças, assim. Eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente tá de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro. E ponto negativo pro Cirão aí, né? Mas você entende o meu ponto? Não, eu entendo, eu acho que você tá certíssima, inclusive. E, assim, último ponto sobre esse negócio de ser mulher. Eu não acho que ele teria feito o que ele fez comigo se eu fosse um... Porque foram vários votos no partido, quase um terço. Mas eu fui a única pessoa que ele xingou, desligou o telefone, eu achando que tava tudo bem. E aí ele sai dando entrevista, me xingando, me chamando de vendida, de traidora. Dizendo que eu servia a dois senhores. Porque olha a cabeça do homem. Se eu disse não à coisa que ele mandou eu fazer, na cabeça dele, outro homem disse sim. Ele não conseguia entender que era eu pensando o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que essa galera que tá mais tempo na política tem que levar uns chacoalhões ainda. É, assim, esse foi uma coisa que sempre me incomodou do Cirão. Ele parece muito certo de si, sabe? Até demais. Ele tem muitas certezas. É. Bom, e aí o que que deu? Deu o maior rolo, né? Você até falou que três semanas atrás... O maior rolo. É, saiu no... Cara, não é... No veredito, sei lá. Não é fácil enfrentar esse povo, não. Porque qual era a cabeça deles, assim? Eu era uma menina. Pensem. Eu tentei dizer isso. Eu cheguei na política chegando, chegando mesmo, assim. Não era que eu tinha padrinho, sabe? Morando no mesmo lugar. Eu cheguei com a conta zerada, pagando no cartão de crédito. Eu cheguei desse jeito. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro, do Lupe, de várias pessoas do partido, dizendo que eu era financiada. Às vezes pelo Jorge Paulo Lema, às vezes pelo Jorge Soros. Cada hora inventava um homem rico pra me financiar e pra mandar em mim. E aí, de repente, começa esse ataque do Ciro.